Todo negócio, todo trabalho com gente, todo trabalho com vendas, todo trabalho com motivação, tem um ritmo, sim ou não? Ritmo, se é frenético, se ele é mais rápido, se ele é mais lento, é a velocidade com que aquela empresa ou aquela equipe funciona. Um segundo ponto que é musicalidade, ou seja, às vezes a empresa tem um ritmo, a equipe tem um ritmo, mas as pessoas não conseguem acompanhar. E falando isso, atrelado a vendas, isso é muito interessante, porque às vezes a empresa tem ali as suas metas, as suas coisas que você tem que produzir, a sua produtividade, mas não se consegue fazer porque a musicalidade é nada mais nada menos do que a possibilidade da pessoa entender o que está tocando e começar a dançar. Legenda Adriana Zanotto